Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Souza, sou criadora de conteúdos aqui do canal, tá certo? E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma produção, né, que eu tô precisando fazer pra loja. E, pra minha surpresa, recebi encomendas dessa produção, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita pra deixar seu like, deixa seu comentário pra estar nos ajudando aí, né? No engajamento do canal, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, tá certo? E desde já, muito obrigada! É, pessoal, a semana passada eu tava confeccionando, né, algumas peças pra barraca, que eu faço feira de domingo, né? E, é, tô sem panos de prato da boneca, sem nenhum tipo de panos de prato com bicos de crochê, né? E da boneca também. Então, ó, eu tô com esses panos de prato aqui, é os únicos que eu tenho, né, da boneca, eu tenho até que fazer pedido, tá certo? Então, eu resolvi vir fazer, né, e a cada, é, a cada produção que eu tava fazendo, eu tava fazendo duas, três sainhas, né, pra vir com todas as saias. Aí, aqui estão todas as saias, fiz todas elas, e falta agora só apenas arrematar, tá certo? Então, qual vai ser a minha produção de hoje? A minha produção de hoje vai ser colocar os bicos nesses panos de prato. Pronto, pessoal, trouxe aqui pra vocês, né, ainda não coloquei as sainhas, tá, mas eu já arrematei todas, tá certo? Estou com esta visão aqui, ó, das sainhas, tá bom? E aqui, ó, estão os caseados dos panos de prato. Aqui, ó, eu tenho seis panos de prato da boneca mulata, né? São seis, tá, minha gente? Eu tenho o azul, né? Eu faço os caseados desse jeitinho aqui, ó, que eu acho que fica muito bonitinho. E aqui na barra, tá, pessoal? Eu coloco apenas uma carreirinha, tá? O caseado e uma carreirinha de bico. E pra fazer esse bico, eu coloco aqui, ó, nos caseados, né, números ímpar, tá certo? Aí dá certinho, tá bom? Que eu vou trabalhando um caseado sim, um não. E fica essa lindeza. Por quê? Porque quando eu colocar a saia nesse pano, o bico dele não precisa ser muito grande, né? Porque eu vou colocar a saia e aqui no meu pano, essa saia vai ficar uma lindeza que vai chamar super atenção, né? Então, a gente coloca a saia, né, bem bonitinho, tá, pessoal? Quando eu vou colocar minha saia, eu passo cola aqui na cintura, um pouco aqui na lateral pra não fugir, aqui na outra lateral e depois eu venho com a linha de costura e costuro elas, tá? Não costuro aqui a parte de baixo porque não tem necessidade, tá bom, pessoal? Então, eu fiz as sainhas, deixa eu mostrar aqui pra vocês logo, né, os panos. Eu tenho esse daí, tenho também o verde, ó, fiz com o mesmo caseado. Por quê, pessoal? A gente que trabalha com feira tem que trabalhar peças que não sejam muito demoradas, né? E eu já tô há um tempo sem levar os meus panos de prato, porque acabou e eu não tive tempo de fazer e os clientes chegam lá procurando, né, esse vermelho aqui também, ó, tá certo? Ó, apenas um biquinho e eu coloco a sainha e fica uma lindeza, tá? A sainha desse ladinho aqui, ó, e fica essa lindeza aqui, tá bom? Depois que eu colocar as saias, eu trago pra vocês. Então, eu tenho vermelho, eu tenho um rosa também, ó, trabalhei o mesmo bico, porque facilita pra gente, né, e a gente se torna bem mais produtiva, tá certo? Eu falei pra vocês, pessoal, que teve, eu recebi uma encomenda, né, de seis panos desse, tá? Graças a Deus, desde o mês passado, no final do mês passado que eu entreguei, foi as únicas bonequinhas que eu tinha de guarda-chuva. Aí, esse aqui ficou diferente, por quê? Porque quando eu cheguei aqui, ó, o meu caseado estava um número par, tá bom? E tem que ficar número ímpar. Como eles estavam no número par, eu trabalhei aqui, ó, essa carreirinha de ponto alto, um pontinho de separação, e dentro de cada caseado, eu trabalhei com três pontos altos. E depois, eu vim com os pontinhos leque, duas correntinhas, o picô, né, ó, duas correntinhas, e no próximo eu coloquei. E assim, quando chegou aqui no final, ó, deu super certo, tá? E ficou essa lindeza. São bicos fáceis e rápido, né? Porque a gente que trabalha com feira, pessoal, a gente tem que, é, pegar tudo que for possível e tudo que for rápido, né, que é pra dar tempo da gente poder produzir. Claro que isso aqui, né, pessoal, eu não produzi em apenas um único dia, né? Eu fui fazendo outras coisas e fui produzindo, tá certo? Entre uma produção e outra, eu confeccionava as sainhas, tá certo? Aí, eu tenho seis, da Boneca Mulata, tenho que tá comprando mais, né, porque só são esses aqui. E da Nath, eu tenho também apenas quatro, tá? Da Nath também vou ter que comprar, porque os outros da Nath que eu comprei, eu vendi todos, tá, pessoal? Então, eu preciso tá comprando. Então, eu tenho esse aqui, que eu trabalhei, ó, esse barradinho também. Olha que coisa linda, pessoal, lindo e delicado, rápido e fácil. Né, que é tudo que a gente precisa para ter uma excelente produção, tá certo? Tenho esse daqui, tenho o lilás, tá bom? Ó, o lilás, ó, fiz aqui lindinho, do mesmo jeito que eu fiz o da Esther, né, o amarelo, ó. Trabalhei do mesmo jeitinho. Fiz esse laranja aqui também, tá certo? Ó, que coisa mais linda. Fica delicado, ó, mas você só trabalha com uma carreira de barradinho, gente? A gente já trabalha a saia, né, que esses panos, eles já são lindos por si, por si próprio, né, como a gente diz. E depois que a gente coloca a saia e o barradinho, fica um show, tá bom? Então, ó, esse aqui também, tá certo? Então, foram esses panos que eu trabalhei, tá? Coloquei dez, né, dez, os caseados e os bicos, tá bom? Deixa eu encostar aqui pra mostrar a saia pra vocês. Então, eu trabalhei, claro, né, a saia na cor vermelho, tá bom? Pessoal, espero que o som não saia, tá, nesse vídeo. Trabalhei na cor azul, o rosa, deixa eu botar pra cá mais pra vocês poderem ver, deixa eu botar elas aqui. Aí, trabalhei a amarela, tá? Coloquei aqui, ó, preto com brilho, tá bom? Trabalhei aqui, ó, a verde, esse verde aqui é lindo, pessoal. E trabalhei também o preto, tá? Todas elas, tanto a branca como a preta, essa parte aqui, ó, eu faço com o crochê com brilho, tá bom? Pessoal, tá um pouco de sombra, porque já está anoitecendo, tá bom? Então, todas essas saias daqui foram pra boneca Esther, tá? E essas daqui foi que eu fiz pra boneca Nath, tá bom? Fiz essa daqui, tá certo? Fiz essa lilás, tá bom? Que eu amei fazer essa sainha, é tudo de um jeito só, tá, pessoal? Só fiz algumas adaptações. A laranja e a verde, esse verde aqui que também é muito bonito, tá bom? Então, pessoal, vou lá, né, colar e saia, e depois eu volto com os panos de prato todos finalizados, tá certo? Pronto, pessoal, voltei pra mostrar pra vocês, tá? Os meus paninhos finalizados, gente, eles estão um pouco amassadinhos, porque eles estavam guardados, né? Aí, eu colei todas as saias e costurei, tá? Com linha de costura mesmo, tá? E, ó, vou começar por essa bonequinha Nath. Gente, aqui tem dez panos, tá? Eu tava com dezesseis. Sendo que eu recebi uma encomenda de seis, aí eu tinha três da boneca de chapéu, que é a Bianca, não, da boneca de chapéu não, da boneca de guarda-chuva, que é a Bianca, e tava com... E fiz mais três da Esther, pra fazer seis, tá? Porque era uma encomenda urgente, né? Que era pra minha cliente presentear, aí ela comprou seis, tá certo? Aí, agora eu vim trazer as dez, pra vocês verem finalizada. Porque quando a gente recebe uma produção, uma encomenda assim, né, pessoal, em cima da hora e na expressa, a gente faz entrega. Mas eu postei lá no Instagram, tá certo? Então, vamos lá começar por essa lindeza, que linda a Nath, né? Com a sainha verde, tá, pessoal? Como eu mostrei pra vocês, né, trabalhei o caseado e trabalhei apenas uma carreirinha de bico, tá bom? Ficou essa lindeza. E a saia é a mesma saia que eu uso na boneca Esther, tá bom? Apenas adaptei pra caber na cinturinha dela, tá certo? Como ela tem a cinturinha mais fina, né? Aí, eu fiz a adaptação. Então, eu tenho a Nath, na cor verde, tá certo? Tenho essa daqui também na cor laranja, tá certo, minha gente? Como as meninas falam aí, né? Quando a gente aprende a fazer a sainha, a gente não precisa mais tá olhando o vídeo aula e sempre vem algumas ideias e adaptações. Essa daqui também, tá? É o mesmo formato da sainha da boneca Esther, sendo que é mais estreita, né? Porque a Nath e a cinturinha é mais estreita e aqui também eu fiz esse modelinho aqui, ó. Tá certo? Pessoal, não segui vídeo aula, tá bom? Porque quando a gente aprende, né, fica na cabeça da gente e ficou essa lindeza, tá? A Nath, né? Tenho mais outra. Eu fiquei com quatro, quatro da Nath e seis da Esther, tá? Aí, fizeram dez. Essa lilás aqui, olha que coisa mais linda, pessoal. A gente fica muito apaixonada nessas bonequinhas, né? Esse pano da Nath, ele é mais largo, né? Ele é maior do que o da boneca Esther. No entanto, ele é mais fino, o da boneca Esther é mais grossinho. Olha aí que lindo, eu amei, tá, pessoal? Todos é modelo de uma única sainha, com algumas adaptações, tá certo? Mas o jeito de fazer é o mesmo. O outro é essa daqui, olha que lindeza. Aí, essa daqui eu fiz, sim, os babadinhos. E aqui na lateral foi que eu coloquei pontos tombadinhos. Aí, deu a impressão que são babadinhos, né? Olha, pessoal, aí ficou assim, tá? E essas bonecas fazem muito sucesso na barraca. Tava em falta, né? Porque eu tava sem tempo de produzir. Essa semana eu vou ver se eu produzo alguns tapetes, tá? E vou trazer pra vocês a videoaula da saída de praia. Aqui, pronto, vamos começar agora a Esther, né? A Esther eu tenho seis, então, quatro da Nath. Tenho que fazer mais compra. E seis da Esther. Aí, eu tenho aqui amarelo, né? Eu tenho que comprar amarelo, porque essa daqui é a última que eu tenho, tá? Trabalhei aqui, ó, a sainha do mesmo jeitinho, tá, pessoal? É uma saia que é simples, fica muito bonita. E a gente faz rápido, porque como eu falo pra vocês, a gente que trabalha com feira tem que procurar peças que sejam rápidas e que a gente produza, né, bastante. Porque se for fazer uma coisa muito elaborada, vai passar muito tempo. E a gente que trabalha com feira, precisamos de produções que sejam rápidas e que fiquem bonitas, né? Porque aqui, ó, é uma saia simples, tá? Não é uma saia muito demorada pra fazer. Fica linda, tá bom? E o barradinho também, ó. É um barradinho simples. Não é muito demorado pra fazer, tá certo? E fica lindo. Olha aí que lindo. Até porque, pessoal, esses panos não precisam ter o barrado muito grande. Por quê? Porque já tem a saia da boneca, né? A boneca em si, ela já chama uma atenção, né? Ela já chama a atenção do cliente, tá certo? Então, não precisa de um barrado muito grande, tá? Gente, essa é minha opinião, tá certo? E ela vem com brilho, né? Esses panos de prato são muito bonitos. Aqui eu tenho azul, tá? Essa azul aqui. Que eu também trabalhei do mesmo jeito. Se vocês observarem, todas as saias são iguais. O bico pequeno, tá certo? E fica lindo. Fica essa lindeza, tá bom? Essa daqui na cor azul. Foram dez, tá, pessoal? E essa rosa, né? Eu fiz aqui com esse rosa lindo, tá, minha gente? Essa linha de prolipropileno é a raíça, tá? A raíça. Eu sempre uso ela. Uso também a lisa, tá bom? Mas na minha cidade ainda não tem a lisa. Então, eu comprava sempre da raíça. Agora, já chegou a lisa. Eu também uso a lisa também. Tá certo? Aí, pronto. Do mesmo jeitinho. Se vocês olharem, ó. Segue um único padrão, tá bom? Agora, se o cliente quiser encomendar e ser uma peça mais elaborada, tá? Aí, a gente faz. Mas pra levar pra feira, como a gente precisa de ter quantidade, senão a barraca fica vazia. A gente vai vendendo e a barraca vai ficando vazia, porque já faz um tempão que eu não tô levando essas saias, porque eu tava sem tempo de fazer. Olha a preta, que coisa mais linda. Tá vendo, ó? Fiz a preta. Coloquei o bico também, ó. Um só. A saia. Se você quiser, pode até fazer a saia maior, né? E essas saias aqui, eu fiz ela intercalando, né? Entre uma produção e outra. Fui fazendo as sainhas. Aí, quando eu menos esperei, todas as saias estavam prontas, né? E eu fui fazer os caseados. E o vermelho, né? O vermelho, o amarelo, o preto, vende muito. Tá certo? O vermelho ganha, né? Aí, em todas. Eu acredito que a grande maioria das crocheteiras que fazem essa saia na cor vermelha tem bastante saída. Tá certo, pessoal? Então, esse foi a minha produção de panos de prato, tá certo? Das bonecas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, tá certo? E desde já, muito obrigada. Que Papai do Céu continue abençoando cada um de vocês, tá bom? E se vocês, gente, têm vontade de ir pra feira, vá. O bom é que aqui, onde eu faço feira, eu não preciso pagar nada, tá, pessoal? Eu exponho as minhas peças em uma praça, tá bom? Qualquer dia desses, eu vou trazer uma resenha sobre a feira. Como é que eu faço pra levar minhas coisas, como eu comecei, tá bom? Vou trazer um vídeo, porque assim, as minhas que têm vontade e têm dúvida, quem sabe, acabam indo, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.